Hey, 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 did you have flicks? Hey, 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 please Hey, 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 did you have flicks? Oh, yeah Oh, baby, pões me crazy Faz muito tempo que eu vi sem meu olhar em ti Olha pra mim, baby, diz sim Quero você do meu lado para sempre Vem me levar pra onde for Que eu vou, que eu vou Vou te mostrar o sabor Do amor, do amor Vem me levar pra onde for Que eu vou, vou te mostrar o sabor Baby, quero de aqui Me diz que sim Prometo que vou te dar valor Quero de aqui Me diz que sim Prometo que vou te dar valor Vou te dar valor Vou te dar valor Vou te dar valor Não nega, mulher Não vou tratar como uma qualquer Eu vou te dar valor Eu vou te dar tudo o que eu puder Só pra te ver sorrir Eu quero estar do teu lado Quero ficar nos teus braços Me leva pra onde for Que eu vou, que eu vou Vou te mostrar o sabor Do amor, do amor, do amor Me leva pra onde for Que eu vou, que eu vou Vou te mostrar o sabor Do amor, do amor, do amor Baby, quero de aqui Baby, quero de aqui Me diz que sim Prometo que vou te dar valor Chero de aqui Me diz que sim Prometo que vou te dar valor Did you have fakers? Did you have fakers?